Mas olha só, vamos falar do setor policial, como sempre no primeiro bloco a gente dá o destaque do setor policial. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de segunda-feira, lá em Água Clara, 40 quilos de cocaína pura. A droga seria levada para o interior paulista. Quem tem os detalhes dessa apreensão é ele, o nosso repórter policial, Alfredo Neto. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 42 quilos de cocaína que estavam escondidos no porta-mala de um carro na BR-262 na noite de segunda para terça-feira. A Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota da tarde de ontem informando que durante a noite de segunda-feira eles haviam apreendido um carregamento de cocaína escondidos em um carro. O veículo Volkswagen Gol estava sendo dirigido por um homem. Ele relatou que vinha de Campo Grande e estava indo para o interior paulista. Após ficar nervoso com as perguntas que os policiais faziam, os policiais desconfiaram e começaram a revistar o carro. Dentro do porta-mala, escondido embaixo do carpete, os policiais encontraram vários tabletes de cocaína. O homem relatou que pegou o carro já preparado em Campo Grande e que a droga seria levada para o interior paulista. A droga, pesada a 42 quilos e 700 gramas de cocaína, está avaliada em quase 6 milhões de reais. O entorpecente foi apreendido e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Água Clara junto com o traficante que irá responder pelo crime. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o homem iria receber um valor para levar a droga, a famosa mula. Agora, um inquérito policial foi aberto para apurar quem é o vendedor e quem seria o comprador para tentar encerrar essa cadeia de tráfico de drogas entre o estado do Mato Grosso do Sul e o interior paulista. Droga essa que vinha do país vizinho, Bolívia. Obrigado. Obrigado.